Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu venho trazer pra vocês resenha deste lançamento aqui da Natura, que é o Luna Marcante. Vou contar pra vocês as minhas percepções, como ele se comporta na minha pele, como ele ficou, né, o que eu achei sobre ele. E, claro, hoje vou te ajudar a escolher o seu mais novo perfume da coleção. Então, se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria, você tem que ser inscrita aqui no canal. Se inscreva, ative também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito. E me segue lá nas minhas redes sociais, que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo! Bom, gente, antes de mais nada, quero lembrar pra vocês que caso vocês tenham interesse nessa fragrância, o nosso cupom de desconto lá no espaço da Vera Bento é EDUARDADEZEMBRO. Lembrando que esse cupom, ele sempre vai mudando, mas eu sempre vou disponibilizando pra vocês o cupom atual. Então é só ficar ligadinha aqui nos vídeos, tá? E, enfim, vou deixar tudo certinho aqui no primeiro comentário fixado. Vamos começar, então, gente, falando sobre a caixinha do Luna Marcante. Esse perfume tem 75ml, tem essa identidade visual. Aqui na lateral diz que ele é um chipre floral moderado, tem duas bolinhas preenchidas, ou seja, ele já se propõe a ser uma fragrância mais tranquila, com desempenho mais moderado. E aqui diz, Por dentro, a caixinha é dessa forma aqui, tá? Tem esse tomzinho de nude mais rosado. E aqui está o fresquinho do Luna Marcante. Gente, não vou ficar me baseando em notas, eu vou contar pra vocês realmente como ele se comporta na minha pele. E vou borrifar aqui, ó, pra nós sentirmos juntinhas. Logo quando você borrifa essa fragrância, você consegue sentir uma explosão frutada de frutas cítricas, mas pelo menos na minha pele não evidencia esse cheiro de frutas azedinhas, sabe? Mas a gente consegue sentir uma saída mais fresca. Conforme vai passando o tempo, a gente vai entendendo que é uma fragrância mais chiprada, que tem aquela construção, né, de frutas, flores e esse fundo amadeirado com o patchouli. Então vai vindo essa floralidade. Eu sinto bastante uma floralidade branca e ao mesmo tempo eu consigo sentir flores. Como se fosse no tom desse frasco. Sabe esse tomzinho de nude mais sóbrio, né? Esse tom de nude mais rosado, mais tranquilo? É exatamente isso que eu sinto, tá? E ao mesmo tempo essa floralidade me traz uma sensação com um cheirinho de um toquezinho atalcado, que lembra maquiagem e traz esse cheirinho mais polvoroso pra fragrância. De fundo esse perfume vai ficando levemente amadeirado. Eu sinto sim o patchouli, eu sinto também o almíscar, que vem trazendo um equilíbrio, né? E vem trazendo também o DNA da linha Luna. Então assim, já adianto pra vocês que esse perfume não é diferenciado. Ele já lembra, assim, outras fragrâncias da própria linha Luna, beleza? Inclusive, trouxe aqui pra vocês, gente, o Luna tradicional. Eu senti que eles são bem parecidos, então se você gosta de um, certamente você vai gostar do outro. Na minha pele, esse perfume ficou menos ardido desse patchouli, tá? E eu achei que ele ficou um pouquinho mais atalcado, o que deixa ele com um toque bem mais feminino, bem mais sutil, bem mais gostoso. Então eu particularmente adorei a proposta dessa fragrância. Mas ele não é um perfume diferenciado. Inclusive, de todos da linha, ele tem sim o DNA de outros perfumes da linha Luna, porque eu acho que a linha Luna é uma linha que tem um DNA bem característico. Mas de todos da linha, o que mais me lembrou foi o Luna tradicional. Essa fragrância, gente, durou na minha pele por volta de umas 6, 7 horas. Aquele desempenho bem gostoso, tá? Embora esteja falando que ele é moderado, é aquele perfume que eu uso pra sair de casa e eu volto pra casa cheirosa. Então é uma fragrância que tem um desempenho muito bom. Não é bombástico, mas é aquele cheirinho que as pessoas conseguem sentir que você está perfumada, tá? A projeção dele, gente, é uma projeção que expande no ambiente nesse primeiro momento, mas depois fica mais rente à pele. Essas nuances de almíscar e, ao mesmo tempo, esse toquezinho atalcado deixa o cheirinho muito interessante na pele. Então é uma fragrância, gente, muito gostosa, que eu particularmente adorei, tá? Eu já adianto pra vocês que ela não é... Essa tampa é um saco, né? Eu já adianto pra vocês que ela não é uma fragrância diferenciada, como eu já comentei anteriormente. Porém, é uma fragrância que certamente eu vou usar muito. Eu gosto muito do cheirinho dessa linha Luna e esse aqui, com certeza, é uma fragrância que eu adorei e super recomendo pra vocês. É um perfume que eu considero uma fragrância pra todo tipo de mulher. Então, assim, de todas as idades, mulheres de todas as idades vão gostar dessa fragrância, beleza? Ele tem um toquezinho jovial, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma sofisticação da linha. Eu acho que ele fica muito interessante pra você usar num ambiente de trabalho, pra você sair à noite, pra você usar no seu dia a dia, pra momentos casuais também, sabe? Essa linha em si, eu acho que são fragrâncias muito agradáveis e muito gostosas. E são fragrâncias que trazem versatilidade, mas, ao mesmo tempo, trazem essa sofisticação que você consegue usar, sim, em várias situações, em vários ambientes. Então, no geral, gente, tá super aprovado. Essa fragrância, com certeza, é uma fragrância que eu recomendo pra vocês. Lembrando que você consegue encontrar no espaço da Vera Bento nosso cupom de desconto. Esses cupons que eu sempre vou disponibilizando pra vocês, eles só ficam válidos lá no espaço da Vera Bento. Então, você tem que selecionar a Vera Bento como a sua consultora. O link vai estar aqui embaixo. E, dessa forma, você consegue aplicar os nossos cupons, né? Para garantir, não só esse perfume, mas qualquer item da Natura com desconto. Tá bom? Me conta aí se você gostou dessa resenha, se você conseguiu compreender, se você já adquiriu essa fragrância ou você não tá muito interessada. Me conta tudo o que eu quero saber. Tá bom, meu amor? Um super beijo carinhoso pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!